Programa não recomendado para menores de 12 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, galera, estamos chegando. Mais um must pra vocês. O nosso must de hoje volta ao Ideal Clube de Fortaleza. Trazendo pra vocês o segundo mês do pré-carnaval antecipado do Bloco Vem Pra Cá. Bom demais. Paulo Calado tá no palco. Daqui a pouco tem muito mais pra você. Não saiam do must. Voltamos já. Vamos lá. Música E aí Raida, continuamos aqui no Encontro das Folias, eu estou aqui com ela, qual o teu nome? Tânia Tânia, Tânia, está curtindo muita festa? Muito, muito divertido mesmo O que você está achando do bloco, vem para cá com o Paulo Calato cantando nesse exato momento? Muito bom, divertido demais, gostei muito Show de bola, qual o teu Instagram? Tânia Silva Raida, então sai daí contigo Continuando com o nosso post aqui no Ideal Clube Bloco, vem para cá, festa linda, os foliões curtindo o Paulo Calato no palco, estou aqui ao lado do Ailton Júnior, ele em parceria com o Duda e com o Alcimor Rocha, aqui do Ideal Clube, nosso presidente, idealizaram o pré-carnaval antecipado, me conta como é que está sendo a segunda edição do Bloco, vem para cá? A gente está muito feliz, porque realmente pegou, o projeto pegou, as pessoas entenderam o motivo, a ideia do encontro de amigos, uma folia organizada com grandes atrações, no perfil que o público realmente curte e a gente está muito feliz porque a coisa está se aumentando, o projeto está se aumentando Agora você, ainda tem mais duas edições do Bloco? Isso, nós temos em janeiro e fevereiro o encontro da folia, dia 11 de janeiro, nós convidamos a todos que ainda não vieram e não participaram dessa linda festa, desse grande encontro da folia, que venham, que a casa é de vocês, a festa é de vocês, nós mostramos realmente um projeto diferenciado de um evento com conforto, segurança, ambiente climatizado Estacionamento, estacionamento, então assim, é um bom serviço, que é importante, então a moçada realmente curte, os amigos, é um grande encontro Quero lhe desejar um ano novo maravilhoso, que Deus continue abençoando e você continue fazendo grandes festas Queria agradecer também a você, a todos que fazem o moche, a todos que estão nos assistindo, desejar muita saúde, muita paz, né? E é isso que é o mais importante, o resto a gente corre atrás Estamos juntos Grande Júlio, não saia daí, tem mais, Gideu Tube, bloco bem pra cá Música 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 Música